Olha só, se você chegou nesse vídeo pesquisando como fazer uma piscina, você está no lugar certo. Eu sou Clodomiro Valeri e quero dizer que você é muito bem-vindo ao nosso canal. Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a construção de uma piscina de alvenaria do começo até o final. Lembrando que era uma piscina de fibra de vidro, que ela foi retirada, aproveitou ali a escavação. É claro que deu mais uma ajeitada no buraco dela e fez uma piscina de alvenaria. Quem fez essa piscina foi o amigo Adalco Soel, ele é lá de Jundiaí, São Paulo e pega serviço de piscina para fazer. Ele é um excelente construtor, ele já fez várias piscinas, passa o material para a gente. E eu estou aproveitando aqui, vou deixar o contato dele, você que é de Jundiaí ou da região próxima a Jundiaí, em São Paulo. Anota aí o telefone do Adalco Soel, o DDD11, aquele nome da confusão, e 4135-1413. Eu vou deixar escrito aqui também, tá? Mas, então, vamos ver a piscina aí que o Adalco Soel fez, tá? Ele fez, já não é a primeira piscina que ele fez e mandou para a gente postar aqui no canal. Porque isso é muito importante, às vezes a pessoa quer fazer uma piscina, igual o último vídeo que eu coloquei no canal, a pessoa fez uma piscina seguindo aí as instruções que a gente vai passando e assistindo os vídeos aí também que a gente coloca no YouTube e ele conseguiu fazer a piscina dele, mesmo não sendo pedreiro, tá? Então, se você não é pedreiro e tem vontade de fazer uma piscina, sabe assentar tijolo, sabe fazer uma massa, você consegue fazer. Porque eu posso dar as dicas para você, tá? Eu faço orçamento, eu acompanho aí, né? Dou aí uma assessoria durante a construção da sua piscina. Mas, para isso, eu quero pedir a inscrição de vocês no canal Clodomiro Valer, tá? Se você não é inscrito, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Já deixa o like aí para a gente, porque esse vídeo é bom, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. E uma maneira, assim, especial de você ajudar a gente é ser do membro do canal, tá? Porque se você precisar de um orçamento para fazer a sua piscina, precisar de uma assessoria, você sendo membro, eu vou te atender de imediato, tá? Você vai ter aí um atendimento especial. Mas, se não puder ser membro também, não tem problema, tá? Eu procuro atender todo mundo aí na medida do possível. Mas, esse vídeo é para mostrar aí o passo a passo de uma piscina que o Adalco Soel fez, tá? Lá em Judiaí, São Paulo. Vamos assistir o vídeo dele, tá? Esse chão aqui, ó, vai ser nivelado para esquadrejar a piscina. Esquadrejar a piscina, remover essa caixa, levá-la embora, lá pelo portão. E vai ser feita uma piscina de jovenaria nova aqui. Vai fazer uma ligação aqui, ó. Com toda essa área aqui, ó. Essa área aqui vai ser toda a área de pedra. Não vai ter mais área de grama de circulação aqui, vai ser toda a área limpa. Não vai ter mais área de piso natural. E aqui, ó, nossos corteixão, guerreiros. Fechou? Chega, né? Senão eu vou acabar com o trabalho. Sim, ó, ó, ó. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Agora aqui como vai ser fundo da piscina Aqui vai duas malhas e espaçamento do fundo E aqui vai ser tudo cheio de concreto Até a parte de baixo da caixinha de 15 Uma tábua de 30 por fora E a de 15 por dentro Tá vendo lá? Aqui de 15, aqui de 30 Porque é a prainha Caixaria toda pronta Os dois ralos de fundo também Espera Na pronta Guardando concretagem E amanhã se Deus quiser logo depois do almoço Concretaremos Ó, caixaria da piscina pronta Lá no fundo é a prainha Então a caixaria ali não precisa ser levantada Agora aqui como vai ser o fundo da piscina Aqui ó Aqui vai duas malhas e espaçamento do fundo E aqui vai ser tudo cheio de concreto Até a parte de baixo da caixinha de 15 Uma tábua de 30 por fora E a de 15 por dentro Tá vendo lá? Aqui de 15 Aqui de 30 Porque é a prainha Caixaria toda pronta Os dois ralos de fundo também Espera Na pronta Guardando concretagem E amanhã se Deus quiser logo depois do almoço Concretaremos E amanhã se sentisse Subher mim Vamos ver da confritação da vós Isso É Ou Essa aqui é a minha equipe ó, os caras ajudaram com fretagem do Radier Com vida invertida da piscina, 8 metros por 4 Concretagem efetivada com sucesso, graças a Deus Olha o fundo da piscina, planada no rodo Arrastada e planada no rodo Graças a Deus, concretagem concluída Obrigado Deus, obrigado meu pai Ô seu Cleito, bom dia Vou fazer um videozinho meio rápido aqui pra mostrar pro senhor o que eu entendi ontem Lá no fundo, olha a casa onde vai subir o encanamento pra água aquecida Onde vai ficar as placas lá em cima Então lá no fundo é a prainha, coloquei os dois retornos aqui Aqui e aqui é hidromassagem No meu lado esquerdo ali vai ser aspiração E aqui eu tenho os dois ralos de fundo Nesse meio aqui vai ser uma cascata Aí o retorno da água aquecida eu coloco ali né A parte da prainha com 50 centímetros de altura Dali ele sobe lá pro telhado E de frente, a parede de frente aqui embaixo, perto do ralo Aí eu vou colocar o ralo aquecido, é isso? Que vem aqui pra casa de bomba É mais ou menos isso que eu entendi? Aqui é a piscina Aqui é a prainha Então vou colocar uma hidromassagem aqui e outra aqui Os retornos aqui Lá no fundo já tem os dois ralos de fundo, a passagem né E a aspiração vai ficar desse lado A minha pergunta é o seguinte Eu deixo um retorno pra água aquecida no outro lado aqui É assim A casa de bomba vai ficar lá no fundo E em cima do telhado aqui Depois vai ser feita a placa do aquecimento As fotos voltais As placas de aquecimento solar Aí ó Essa é a nossa piscina Já tá até cheia d'água Falta só um ligamento de cima Que já estão armados aqui ó Fica onde fazer assentamento hoje Basta botar até lá dentro daquela viga de baixo Fazer uma viguinha em cima agora Concretar Olha lá a outra piscina que nós tiramos daqui Aquela eu tirei daqui Olha esse cortão lá O guerreiro que leva o pucatecanto Aí Passar encanamento e concretagem Graças a Deus Mais uma etapa concluída Concretada Acabamos de concretar Segunda viga da piscina Primeira viga no radieiro Agora segunda viga Logo mais Terceira viga E respaldo da piscina Olha a prainha Olha aqui em volta como ele tá Olha que legal Tô andando aqui em cima da área de banho Olha lá o muro que nós fizemos Olha como que tá agora Aqui vai sair a cascata Olha lá pra cima Essa parte tá toda Toda aterrada já Ainda tem que socar Esse lado aqui a gente tem que socar ainda Que nós Vamos chamar agora Que chamamos hoje Estamos enchendo na verdade Aqui acabou a terra de novo Quatro caminhões já Fora o que tava em volta aqui Um monte de terra que tinha aqui Lá daquele lado tinha um monte de terra Tinha uma montanha de entulho aqui Que já era A piscina que tava ali foi embora Tá diferente aqui né Tem só um pouquinho de bloco aqui Que você vai usar lá ainda Tá vendo? Tchau Finalizando a semana assim Acerto Da área de banho da piscina Nivelamento E compactação Do aterramento Casa de bomba Casa das máquinas Olha quem é que está Sarrafeando o concreto aqui Olha aqui Olha aqui o Pico Churuco Quer mudar de profissão Nós temos toda a área da piscina Para concretar Ele falou que vai sarrafear tudo Esse é o primeiro caminhão de água O teste de estanqueidade da piscina Estamos de teste Logo, logo Cerâmica e finalização da mesma Encheu, 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 encheu Encheu E até Transbordou Acabei de assentar aqui Esse lateralzinho Acabei hoje Ontem estava lá no meio Olha que eu estava falando com você Lembra? Que estava com o chapéuzão Estava ali no comecinho Logo depois do almoço E terminei aqui assim Parei o dia Hoje terminei esse lado todinho Com recorte Todinho Olha que legal esse lado Olha só Que lindo que vai ficar isso aqui Ó Aí eu virei Esse lado aqui está todo pronto Só falta O recorte dessa lateral aqui Recorte de fora a fora Precisa terminar esse recorte Essa beiradinha aqui Que está vendo sem cerâmica Aqui vai uma borda de pastilha A mesma pastilha que vai No último afiado em cima da piscina Ela vai virar na borda em cima Nossa Vai ficar cheio de bola Aí agora depois do almoço Eu vou começar lá Fazer piso lá Falta tudo lá E a lajinha lá da casa de bomba Olha Andrew Já sentamos toda a cerâmica De volta da piscina No deck né Toda a cerâmica do deck Do deck seco Deck seco Da área de banho Está toda rejuntada já Olha lá Cascada trabalhando E essa bordinha aqui Vai ser feita com a pastilha colorida Pastilha Tom sobre tom A piscina já tem quase 30 dias Que está cheia Para teste E aguardando a chegada da cerâmica Está para chegar a cerâmica Essa terra aqui Vamos acertar aqui Essa frente toda E concretar Está um buraco feio assim Um buraco de assim também Vamos fazer um acerto Uma rampinha E concretar até o final Da parede azul Lame que você conseguiu Olha E aí 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 Se inscreva no canal. Bom dia, meu queridão. Hoje foi feita essa partezinha de baixo aqui da cerâmica. Agora eu vou fazer ali. Porque aqui, ó. Já está toda assentada a cerâmica. E aqui também, ó. Glória a Deus. Finalizando sexta-feira com a nossa piscina. Com as pastilhas das paredes todas coladas. E semana que vem vamos iniciar o assentamento da pastilha de fundo. Depois de trinta dias de teste de estanqueidade. Estamos com o trabalho de assentamento de pastilha pronto. Falta esse pedaço aqui para terminar hoje. Esse lado aqui, ó. Assentando aqui tem uma sombra, né? E a prainha. Mas começamos lá ontem também já era mais de dez e meia da manhã. Porque... Tava cheio. Tinha mais de dez centímetros de água no fundo. Tava grossão. É grossão assim, ó. Tinha mais de uma fiada desses pizinhos aqui. Tinha mais de uma fiada de água. É, até lá o mundo que tá mostrando a marquinha. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Tão de água. Tinha muita água. Aí... Aí nós tiramos a água. Domingo, segunda-feira mesmo à noite. Só que daí fica um tantão no fundo, né? Tiramos tudo no balde. Começamos a assentar a pizinhos a quase 11 horas da manhã. Mas hoje, Deus querendo, termina aqui e vem pra cá. E com a graça de Deus... Terminamos sexta-feira assim. Piscina toda rejuntada. Tem até dispositivo por lado já. Piscina toda assentada, cerâmica e rejuntada. Ralo de fundo. Ralo de aquecimento. Quebra-onda. Aspiração. Retorno aquecido. Retorno de água frio. Hidromassagem. Hidromassagem. Chega cedo. Estamos enchendo a piscina. Já está quase cheio, hein? Bota um fiozinho de nada pra cá pra encher. Quarto caminhão de água. De 12 mil litros. De 12 mil litros. De 12 mil litros. Quarto caminhão de água. Todo o marco. Quebra. 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 Quarto caminhão. Amém. Amém.